Por que o professor de escola que é super bom, que pega uma turma fraca e no final do ano entrega uma turma mais forte, bota um baita de esforço, coração e dedicação em ensinar as crianças, por que esse cara não pode ganhar mais do que o outro que falta 10% das aulas e não faz esforço nenhum para transmitir conhecimento? Tem uma coisa que acontece no Brasil, que acontece também em outros países do mundo, que é a tal da estabilidade do servidor público. E eu como professor da USP eu falo isso com muito conforto porque eu sou servidor público. Se eu não aparecer na aula, uma ou outra, se eu dar uma aula ruim, etc, eu não vou ser mandado embora. Bom, eu gosto de dar aula, então eu vou na aula, me esforço em dar uma aula boa. Agora, eu não precisava. Dado que não precisava, o que vai acontecer é que muita gente dentro do funcionalismo vai falar assim, ah, eu não vou ser mandado embora mesmo. Mas, se eu for eficiente e mais produtivo, eu vou ganhar mais por conta disso? Por que a gente não pode fazer isso, por exemplo, com o professor de escola também? O cara que está lá mais encostadão ou vai ser mandado embora ou vai ganhar menos. O cara que está se esforçando, fazendo um bom trabalho, vai ter um salário mais alto. Ah, o novo diretor, ele é do partido que eu não gosto, então ele vai me mandar embora. Mas daí, para uma legislação que impede que o cara seja punido ou premiado pelo seu esforço, vai uma distância grande. A gente não bota tão pouco dinheiro assim na educação, a gente não bota tão pouco dinheiro assim na saúde. E o resultado final que sai dessas entradas de dinheiro é uma saúde ruim e uma educação ruim. Como que a gente pode mexer nisso daí? Mudando o sistema de incentivos dentro do funcionalismo público. Vai ser uma batalha pesada, mas a gente precisa encarar essa briga.